O presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa, se despediu nesta terça-feira do Parlamento catarinense, depois de 24 anos de mandato como deputado estadual e de um ano no comando do Legislativo. No último dia do exercício do cargo, Sopelsa recebeu homenagem de servidores dos demais deputados estaduais, entre outras lideranças políticas. Em uma cerimônia que aconteceu no rol do Palácio Barriga Verde, foram realizadas apresentações musicais e exibido um vídeo com as mensagens dos representantes dos poderes, dos colegas parlamentares e de familiares. Tenho certeza que o nosso pai Faustino e nossa mãe de Emantina, aonde estiverem, teriam o mesmo orgulho que estou tendo de falar de ti, meu irmão. Ele veio de uma família de agricultores, uma família que trabalhou muito, muito, muito. Ele era o filho mais velho e ele que ajudou. Então eu acho ele, ele é uma pessoa muito forte, muito digna. As coisas são muito certas com ele. No discurso de despedida, Moacir Sopelsa agradeceu o carinho de todas as pessoas que participam da sua trajetória política e reforçou que vai manter a conduta de ser amigo e de respeitar as pessoas. Ninguém consegue construir na vida nada se nós não temos, primeiro de tudo, o respeito, o reconhecimento. O direito de cada um termina aonde começa o direito do outro. E isso eu sempre carreguei comigo. O respeito, a humildade, o reconhecimento faz as pessoas serem boas, cumprirem com os seus deveres. Eu vi todas as mensagens que me foram feitas aqui. Essa não é uma conquista minha só. Essa é uma conquista de todos aqueles que estiveram ao meu lado. Entre as ações da gestão do presidente Moacir Sopelsa está a destinação de 450 milhões de reais para o governo do Estado. Desse total, 115 milhões serão repassados nos próximos dias. Os recursos devem ser usados em melhorias em áreas como saúde, infraestrutura e agricultura. Foram recursos que foram investidos em muitas ações. Parte desses recursos foram investidos nas emendas dos deputados. E essas emendas do deputado, a emenda do deputado, mas é uma emenda que vai lá para o município, que vai lá para uma instituição, que vai em favor das pessoas. Moacir Sopelsa, natural de Concórdia, no oeste catarinense, é agropecuarista e atuou em entidades representativas da suinocultura. Ingressou na política em 1982, foi vereador e prefeito em Concórdia, secretário de Estado da Agricultura e, em outubro deste ano, foi governador em exercício de Santa Catarina. Está entre os deputados mais experientes da Assembleia Legislativa e deixa também a sua mensagem aos parlamentares que tomam posse este ano, 16 deles pela primeira vez. Queria a eles todos que sejam humildes, que sejam leais, que sejam sinceros, que cumpram aquilo que é na caminhada da eleição, compromissos que foram assumidos e que as pessoas possam estar acima de tudo. Não é o partido político. O partido político, ele nos dá a oportunidade de legalizarmos o nosso mandato, a nossa eleição. Mas depois são as pessoas e todos devem ser tratados com respeito, com reconhecimento e se isso acontecer, eu tenho certeza que todos vão fazer grandes mandatos.